Então, para iniciar a nossa atividade, com a palavra Silvio Bergamini de Turmalina. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da Rede Amigo Espírita que também nos acompanham. Primeiramente eu quero agradecer a casa pelo convite, pela oportunidade do estudo, porque como o doutor Luiz Carlos já disse, todos nós aprendemos, mas quem está aqui falando aprende duas vezes, porque estuda e vem apresentar. E nesta tarde nós vamos fazer uma reflexão em cima do Evangelho de Lucas com a parábola do rico insensato. Muitas vezes a gente passa pela nossa vida, a gente caminha na rotina de sempre, serviço, casa, casa, serviço. Algumas vezes cai na busca de sempre querer mais, querer mais, mas querer mais o quê? Se nós sabemos que o que nós temos é o que é necessário para nós. Não nos foi dado nem um pouquinho a menos e nem a mais. Se nós temos o que é necessário, então por que que hoje nós vivemos nessa busca incessante? Preencher o quê? Obter o quê? Será que às vezes a gente tenta suprir com bens materiais alguma falta que temos dentro de nós? E isso acaba acarretando essa busca exagerada por esse ter, ter, ter? E aí, em cima desta reflexão, nós vamos começar com uma historinha da galinha dos ovos de ouro. Onde um camponês e a sua esposa moravam num sítio belo e eles tinham uma galinha e essa galinha botava ovos de ouro. Dia após dia, a galinha estava lá, cada dia dando um ovo para este casal. No entanto, eles ficaram motivados por querer mais, não se contentaram com o pouco que a galinha produzia todos os dias, decidiram então sacrificar o animal. Entraram num acordo, vamos matar a galinha e vamos pegar o que tem dentro dela. Assim nós vamos enricar do dia para a noite. Para a surpresa deles, quando eles mataram e abriram a galinha, viram que ela não tinha nada de diferente do que os outros animais comuns. E para o resultado disso, sentiram frustrados, porque não encontraram aquilo, deixaram de ter aquele ovo que ela dava todos os dias e passaram a ter nada. Se a gente trouxer a moral desta história para o nosso dia a dia, será que nós cometemos isso algumas vezes? Ou será que a gente comete todos os dias? Quantas e quantas vezes, na pressa, na ânsia de obter tudo para ontem, de obter no ato da necessidade, a gente acaba frustrando ainda mais, sendo que poderíamos tomar outros caminhos. A nossa ânsia do imediatismo acaba nos prejudicando. Então, no momento do desespero, o que nós temos que fazer? Ter paciência. Não adianta a gente querer obter a resposta, a solução, do dia para a noite, que não é assim. Se nós estamos sendo testados, é porque algo nós temos a aprender. Não nos é dada nenhuma prova, se não for do nosso merecimento. Ninguém, ninguém que está na face da terra, tem a cruz maior ou mais pesada do que dá conta de carregar. Nos cabe o bom senso. E a doutrina espírita nos traz isso de uma maneira muito clara. Paciência, indulgência, benevolência, que tantas vezes nos faltam. Por quê? Porque essa busca de preencher algo que nós não sabemos o que a gente precisa preencher, toma conta de nós. Nós nos recusamos a parar, pensar e decidir o que é correto. Deixamos a ganância falar alto. Quantas e quantas vezes a correria do dia a dia, porque nós estamos vinculados com essa ganância, nos impedem de estender a mão amiga. Quando a doutrina espírita fala em caridade, ela não está se referindo à caridade apenas material. Ela se refere à caridade material, moral e espiritual. Se nós relembrarmos no Evangelho, Jesus fala que quando alguém bater a porta, atenda como se fosse eu. É assim que Jesus usa no Evangelho. Mas o que ele quis dizer com isso? Para a gente olhar para aquela pessoa que está batendo e pedindo um prato de comida e ver o rosto do Cristo? Não. Ele nos fala para que a gente olhe para aquela pessoa com o mesmo olhar que nós olharíamos para ele. com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com o mesmo intuito de ajudar. É isso que o Cristo nos pede. Só que para nós conseguirmos dar esse passo de sinceridade nas nossas ações, nos nossos pensamentos, é necessário o parar, analisar e deixar de lado um pouco essa ganância, essa ânsia por obter alguma coisa. Só assim nós vamos realmente encontrar o verdadeiro valor da vida e vamos saber atribuir o que realmente precisa ser valorizado. O que nós realmente precisamos cultivar dentro de nós. O que nós precisamos dar importância, que é aquilo que nós vamos carregar quando nós partirmos do plano terrestre. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui. A nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Nós estamos aqui para aprendizado, para reparar. Por isso que as provas nos chegam. E por isso da necessidade desse discernimento. Seguindo então, nós vamos agora refletir sobre a parábola de Lucas, que começa da seguinte forma. Jesus pregava no meio da multidão e uma pessoa interrompeu, dizendo a ele, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, sabendo do que estava por vir, respondeu, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Olha como Jesus enxergava adiante. Quando o homem pede para que ele converse com o irmão e interceda para repartir, Jesus já traça um divisor de águas nesse instante. Qual divisor? Ele já pergunta para o rapaz, Quem falou que sou eu que vou decidir isso? Vamos olhar para a figura de Jesus. Benevolência, indulgência, amor, humildade, perseverança, caridade. É a caridade em pessoa. É a caridade materializada, a imagem de Jesus. Então Jesus não tinha nada com que tanja os bens terrenos. Agora, se o cara pedisse para que ele intercedesse ao irmão e auxiliasse que o irmão amasse mais, ajudasse mais, compreendesse mais, Jesus com certeza entraria na história. Mas naquele instante, ele estava vinculado apenas com os pensamentos, apenas nos objetivos de ter, de guardar, de acumular. Sentia falta daquilo que não parecia lhe fazer falta. Ele apenas queria obter. E pede esse recurso. E aí Jesus sai, de maneira bela, e deixando essa lição de moral para nós. Se nós estamos, se naquele momento, ele estava com o mestre, que é a personificação do bem, da caridade ao próximo, o que mais faltava a ele? Deixasse o irmão com os bens que a ele naquele momento era importante. Mas para ele que estava requerendo, não parecia, ele apenas não enxergava a importância do bem material com o bem espiritual. E Jesus deixa o alerta. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. ou seja, não é o possuir, é o ser. Porque o que nós possuímos, nós estamos carecas de saber. Nem o corpo nós não vamos levar para lá quando nós desencarnarmos. Mas o que nós somos, nós vamos levar. O que nós somos, o que seria esse ser, o que nós somos? É o que a gente cultiva dentro de nós. É a gente tentar todos os dias ser um pouco melhor em casa, com os amigos, com a família, na sociedade, no local de trabalho. Falando assim, nesse momento, nessa tarde agradável, é simples, parece tão fácil. Nós termos esse pouquinho que Jesus nos pede, porque ele não nos pede muito. Ele nos pede um pouquinho. Mas não é. E qual que é o nosso posicionamento? referente a isso? É desistir? Não. Porque a melhor, a melhor e a maior prova de perseverança é o Cristo. Porque mesmo na cruz, ele ainda pediu que a humanidade fosse perdoada. Ninguém está falando que nós devemos ser perfeitos, porque nós não somos. Nós estamos aqui aprendendo. Estamos aqui crescendo, evoluindo. O importante para nós é que quando a gente tenta e não consegue, nós não desanimemos. Nós continuemos tentando. Se hoje a gente errou, amanhã vai fazer por onde não errar? Se amanhã errou de novo, vamos tentar ser um pouco mais atentos aos nossos erros e tentar poupar, poupar nós mesmos desses erros. Porque a gente sabe que esses erros têm consequência. Castigo? Não. Aprendizado. Jesus nos pede que sejamos perseverantes. Ele não fala que ninguém pode errar, que quem errou está condenado. Muito pelo contrário. Ele fala que nós podemos errar e nós vamos errar, porque nós somos seres imperfeitos ainda. Continuando a parábola, Jesus, então, faz a seguinte. Diz ao rapaz, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e ele arrazoava consigo mesmo dizendo, o que farei? Então ele se questionava. A propriedade dele produziu tanto, deu tanto, que ele não sabia o que ele ia fazer com toda aquela produção. Não tendo onde recolher os frutos, ele pensou consigo, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Percebam a importância desta frase. É rico para com ele, mas não é rico para com Deus. Não adianta nós queremos guardar, acumular, acumular. Não adianta. Porque quando nós partirmos, vamos levar o que somos. só que a gente está batendo em cima aqui do acumular bens físicos, bens materiais. Mas e os nossos bens espirituais, emocionais? O que nós estamos acumulando dentro de nós? Nós estamos acumulando a prática do perdão, a prática do bem, a prática da caridade. Nós estamos acumulando dentro de nós o amor, a benevolência, a indulgência para as imperfeições dos outros. Ou nós estamos acumulando outros tipos de sentimentos. O que nós estamos acumulando? Vamos levar essa reflexão para a nossa casa. Nós estamos acumulando dentro de nós a intolerância? Se nós praticamos, é porque ainda tem um resquício dela dentro de nós. nós somos intolerantes às vezes? Ou quase sempre? Nós estamos acumulando dentro de nós a raiva, o rancor, os ciúmes? É aí que está. Esses são os tesouros ruins na qual Jesus pede que a gente interprete através dessa parábola. Que consigamos deixar de fora dos nossos celeiros o nosso coração é o nosso maior celeiro. Que nós consigamos deixar esses sentimentos ruins de fora e consigamos trabalhar dentro de nós esses sentimentos bons que nos redime, que nos acrescenta, que nos melhora. É tão difícil a gente se deparar com uma pessoa que é amarga logo de manhã, às vezes a gente reclama, mas será que às vezes essa amargura que me incomoda no outro logo cedo não é porque ela reflete também em mim? Por isso que eu fico tão incomodado? É um ponto para a gente levar e refletir. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Todos nós estamos aqui para aprender. Nós podemos, esses sentimentos nós já não podemos ter dentro de nós, mas nós ainda temos. O que nos cabe? A perseverança para eliminá-los. A perseverança para desfazer disso. Despirra essas máscaras que a gente traz através das reencarnações e alçar voos melhores, ser espíritos melhores. Por mais que aquele que tira a nossa paciência nos prova e às vezes a gente acaba cedendo, fazer um esforço a mais para não ceder. Nós só temos a ganhar com isso. Kardec então para complementar no livro dos espíritos no capítulo 5 ele pergunta a preide de espíritos superiores na questão 716 a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização e os espíritos claramente respondem sim mas o homem é insaciável a natureza lhe traçou o limite de suas necessidades na sua organização mas os vícios lhes alteraram a constituição e criaram a ele necessidades artificiais o que a gente tem que levar dessa frase dessa resposta nós temos o que é necessário os espíritos respondem sim porém nós como seres humanos que ainda estamos aprendendo temos essas vontades insaciáveis dentro de nós que é aquilo que a gente volta no início da nossa palestra a nossa ganância o obter 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 ao invés de ser e esta ganância traz a nós essas necessidades artificiais a gente trabalha a vida inteira para amontoar um dinheiro e aí perde o dinheiro tentando recuperar a vida o que tange aos bens materiais que ciclo é esse onde está a lógica dentro disso se Deus nos criou para sermos felizes para vivermos bem não significa vivermos bem vivermos fora das provações vivermos fora das dificuldades porque elas vem para nos ensinar porque é por isso que nós estamos aqui para aprender algo nós não estamos aqui a passeio complementando a questão 717 traz o seguinte que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo dos que não tem sequer o necessário os espíritos respondem desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem aqui nós vamos entrar em uma parte bem importante que eu quero frisar ele fala para nós o seguinte que quando a gente passa em cima do outro para satisfazer as nossas necessidades que não é necessidade é supérfluo a gente está descumprindo a lei alguém está sendo prejudicado pela minha ganância pela minha vontade meu desejo de ter 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 então alguém vai acabar perdendo nesse ciclo o que vai acontecer os espíritos respondem ele vai responder pelas privações que ocasionaram ou seja aquilo que eu prejudiquei o outro eu vou responder e é aí onde nós trazemos uma ideia errônea de Deus que a gente tem o costume de pensar assim olha lá aquele pessoa está assim ou eu estou assim porque eu fiz isso Deus está me castigando nós cristãos e principalmente os espíritas nós temos que abolir a palavra castigo se Deus é soberanamente justo e bom ele não castiga ninguém ele não é um deus tirano ele é um deus de amor de benevolência ele é um deus que auxilia que afaga se ele não castiga então por que que nós estamos assim vou bater mais uma vez na mesma tecla porque nós estamos aqui aprendendo aquilo que eu cometi para com o meu irmão ele precisou foi uma lição ele passou por um aprendizado agora é a minha vez é a lei do retorno para comprovar a resposta dos espíritos nós temos o que? duas coisinhas simples uma é através da reencarnação hoje rico amanhã pobre hoje na extrema pobreza amanhã no mais ou menos hoje homem amanhã mulher e assim toca a lei de deus e o ciclo da vida caminha de maneira impecável a outra parte que nos auxilia não precisa necessariamente a gente ter que aprender com os nossos erros na outra encarnação dá para ser na mesma encarnação nesta que nós estamos através do que? através da lei de ação e reação tudo que eu faço volta para mim tudo que eu cometo para o meu irmão vai voltar para mim seja bom ou seja ruim é uma via de mão dupla é um ciclo nós não estamos fora não acontece só na casa do meu vizinho acontece aqui comigo porque não é só o meu vizinho que tem que evoluir que tem que aprender que tem que saber amar primeiro nós olhemos para dentro de nós trabalhemos as emoções que a gente está juntando nesse celeiro enorme do nosso coração e vemos o que nós podemos modificar em nós o que nós podemos melhorar em nós porque quando nós melhoramos o mundo a nossa volta também melhora tudo fica diferente é a lei da atração se eu estou bem pensando no bem vivendo no bem só o bem vai vir de encontro a mim e assim vai ser com o contrário para nós finalizarmos eu trouxe um trechinho do evangelho do capítulo 25 do item buscar e achareis que diz não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam acumulai tesouros no céu onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem porquanto onde está o vosso tesouro aí está também o vosso coração que nós possamos nessa tarde levar essa frase esse trecho dentro dos nossos corações que a gente possa sair daqui hoje sabendo o que realmente nós precisamos e no que realmente nós devemos dar valor nos bens materiais ou nos bens espirituais nos sentimentos bons que nós acumulamos ou nos ruins que possamos sair daqui na certeza de que o que está dentro de nós se ainda não é 100% bom vai ser vai ficar e só depende de nós porque Deus ele incansavelmente permite os bons amigos permite a espiritualidade que nos envolva para que a gente consiga atingir essa meta porque a nossa meta é a perfeição a nossa meta é nos tornarmos espíritos de luz e ninguém vai fugir disso desejo então que todos nós possamos sair daqui com os nossos corações leves em paz que a espiritualidade amiga desta casa possa nos envolver nos acalentar e trazer os bálsamos que nessa tarde aqui nós viemos buscar que Jesus nos abençoe hoje e sempre se o começo está assim não é seu William Felício se o começo está assim está ótimo nós queremos complementar agora a reunião com a vibração e os passos antes de pedimos os passistas se prepararem mas antes de ministrar o passe informar informar é bom de que o passe ele tem um condão de fazer uma limpeza fluídica é muito comum nós agregarmos em nossa indumentária espiritual fluidos ruins quer porque emitimos quer porque agregamos e como agregamos é que às vezes nós temos adversários de ideias adversários de vibrações adversários profissionais adversários familiares adversários afetivos adversários no campo do esporte adversários no campo da política adversários das nossas ideias e esses campos de adversidade emitem para nós às vezes pensamentos e fluidos e vibrações tóxicas do mal querer do azedume da zanga da raiva do ódio né a meira esses dias teve um intercurso aí com um problema com os nossos amigos e ela sofreu um campo fluídico aquele tipo de campo fluídico seca pimenteira né e ela deu uma a bambiada né porque porque é muito intenso isso é muito comum mas vai aos poucos trabalhando ajudando e a coisa toma um caminho equilibrado né agora já está assim mais leve o passe é bom por isso porque você deve entrar na sintonia de Jesus ou de Deus ou dos amigos espirituais e entrando na sintonia elevada do bem você dá um salto quântico no contexto do seu estágio evolutivo que é o mesmo mas o seu pensamento eleva-se entrando nessa faixa fica fácil recepcionar por isso que quando alguém chegar para dar o passe em você ou mesmo antes você se coloque receptivo com uma uma indução psicológica emocional de receber como se dissesse senhor vai chegar alguém aqui vai estender as mãos e vai me envolver com carinho e com afeto deixa-me guardar parte desse carinho desse afeto nas prateleiras da minha alma para que possa fortalecer-me nos embates da vida e tal há pessoas que quando recebe o passe já pensa logo no filho ou pensa no maridaço ou pensa na filha no filho ou na sogra no sogro na nora no genro então você é muito comum a pessoa recebe o passe e já quer doar o passe que está recebendo não deve você deve absorver aquele momento para você a fim de que ao término do passe aí você encaminha para a pessoa um potencial fantástico porque agora você está bem renovado repaginado que é um termo muito comum hoje em voga dos jovens portanto estas reflexões de vez em quando são muito oportunas e os internautas também podem nesse momento fazer uma prece entrar na sintonia dos bons espíritos de Deus nosso pai de Jesus o nosso mestre e absorver esse fluido se quiserem coloca um copo com água ou uma jarra e pede a fluidificação porque nós vamos encaminhar também para vocês que estão sintonizados cujos anjos de guarda estão aí estão aqui estão aí estão aqui para buscar aquilo que você precisa mesmo a distância essa assistência espiritual ela é muito efetiva agora depende da fé de cada um aquele que não tem fé mesmo que esteja sentado com dez médium do lado não vai receber nada se ele fala assim esse povo está aí não sei o que está fazendo não quero receber nada não sei porque que eu estou aqui eu vou ir embora daqui pronto os espíritos são muito democráticos bom esse não quer nossa participação eles passam não é porque depende do seu processo de sintonia quando eu comecei orientar sobre os passes em estrela do oeste eu vim de São Paulo né estudei em Rio Preto eu falava uns termos que nem eu entendia direito mas quando você chega numa cidade como estrela do oeste você vê aquelas cabecinhas brancas assim ó de muito sol que eles protegem né pessoal sim aí eu tive que me adaptar né metido assim a muita cultura a falar o profundo fácil que é o mais difícil e eu aprendi um termo então fala assim ó quando você vai tomar passe o passe é como a chuva para nos molhar de bênçãos de fluidos bons então você não pode abrir o guarda-chuva senão a chuva não molha né então você recolhe o guarda-chuva e deixa a chuva de pétalas de estrelas caírem sobre você tá então relembrando de estrela do oeste né quando eu comecei ali né e realmente você absorver depois sim você vai orar para alguém que você queira envolver mas aí você está potencializado né primeiro receber depois doar então vamos aos passos vamos lá vamos lá vamos lá